Entre os muitos aspectos positivos e temas de interesse dos brasileiros que residem fora do país, o seminário Focus Brasil 2011, principal foro de debates de assuntos brasileiros no exterior, realizado entre 13 e 16 de abril no Broward Center for the Performing Arts, em Folau de Deus, deixou uma imagem de fé na retomada das atividades econômicas e uma preocupação cada vez maior com o ensino e promoção do idioma português. Apresentado pela Tamer Lines, com patrocínio da TV Globo Internacional, Banco do Brasil Bebê Remessa, apoio do Consulado Geral do Brasil em Miami e South Florida Point of Culture, o Focus Brasil teve inúmeras novidades, como os painéis do Brazilian Business Group, do projeto Minha Pátria, Minha Língua e da American Organization of Teachers of Portuguese. Numa comunidade ainda atingida fortemente pelo binômio crise econômica-crise imigratória, o Focus Brasil 2011 refletiu uma nova visão otimista com relação à presença brasileira nos Estados Unidos, em função dos já claros sinais de recuperação da economia norte-americana e as perspectivas de reformas imigratórias. Pelo segundo ano consecutivo, um pré-evento envolvendo a apresentadora Xuxa, marcou o início da Semana do Focus Brasil e Press Award, com a exibição especial do programa especialmente criado pela apresentadora para o público infantil brasileiro que vive no exterior. O mundo da Xuxa levou um grande público ao cinema Paradiso e agradou em cheio. Crianças do mundo inteiro vão poder se divertir com a Xuxa Meneghel. É a estreia do programa da Xuxa para 115 países através da Rede Globo Internacional. Um sonho antigo da apresentadora que agora é realidade. Levar informação e alegria para esses baixinhos que moram fora do Brasil. E a estreia de O Mundo da Xuxa acontece aqui na Flórida, no Cinema Paradiso, numa sessão especial para esses baixinhos, para esses brasileirinhos. Foi bacana, bacana ver as crianças vibrarem novamente com a Xuxa, não com ela, não estou no presente, mas pelo menos com o material dela, foi bacana, foi muito legal. Eu acho a ideia fantástica, acho que todos os brasileiros que moram fora do Brasil têm essa necessidade de estar ligada à cultura, ao idioma, e principalmente, ainda mais a Xuxa, que foi o ídolo de todos nós, pais. É importante a gente passar isso para eles, eu adorei, e minha filha está curtindo para caramba também. A Xuxa eu acompanhei desde pequena e tenho o maior prazer dos meus filhos acompanharem ela também. E eu fico, cada vez que passa, eu fico muito emocionada. Que bom estar com você, brigar com você, deixar conversando o que a gente quiser. Qualquer faz de conta, a gente é a pronta, é bom ser moleque em corpo. Tudo é ser super humano, boneco de pano, menino, menina, quem sabe o que quer. Se tudo quer ninguém, é super incrível, tem cheiro de bala, capricho, mulher. Foi difícil juntar a criançada para cantar o Doce Mel? Não, elas já estavam prontíssimas e estavam ansiosas para vir. Foi muito fácil. Laura, e o que você, você que lida com crianças, com o Brasília Voz Kids, o que você achou dessa iniciativa da TV Globo Internacional em trazer o programa da Xuxa para os brasileiros que moram aqui, as crianças, falarem português, ouvirem português? Eu achei fantástico, porque toda iniciativa que diminui essa distância entre as crianças do Brasil e as crianças no mundo, ela é muito válida, ela é importante. O Focos Brasil 2011 foi aberto pelo jornalista Carlos Borges, seu idealizador, e teve saudação de boas-vindas feita pelo CEO do Broward Center for the Performing Arts, Kelly Shanley, cabendo ao embaixador Luiz Augusto de Araújo Castro, consul-geral do Brasil em Miami, a missão de iniciar oficialmente as sessões de debates. Este evento aqui, eu acho de fundamental importância na medida em que ele traz a comunidade brasileira espalhada pelos Estados Unidos. Eu gostei muito da reunião de hoje, nós tivemos representantes de vários pontos diferentes dos Estados Unidos que estavam aqui presentes, não só a gente do sul da Flórida, com as suas preocupações, com as suas ideias, com as suas sugestões. Eu achei, sobretudo, um clima muito positivo, em que, de modo geral, as pessoas estão gostando de se encontrar, gostando de trocar ideias e aproveitando essa oportunidade que é oferecida pelo Focos Brasil para levar adiante esses projetos comuns. Pelo quarto ano consecutivo, a iniciativa Brasileiros do Mundo ocupou um espaço de grande destaque na programação do Focos Brasil, com um dia inteiro de atividades. O painel contou com as presenças do embaixador Eduardo Gradiloni, subsecretário-geral do Itamaraty para as Comunidades Brasileiras do Exterior, da ministra Luisa Lopes, diretora do Departamento Consular e de Brasileiros do Exterior do Itamaraty e dos conselheiros titulares eleitos pela América do Norte e Caribe para o CRBE, Silair de Almeida, Falso da Rocha e Rony Oliveira. Também, Adriana Sabino, que é a primeira suplente. O Focos Brasil tem consolidado e tem dado uma grande contribuição para a comunidade brasileira na América do Norte e eu diria que no exterior, porque com o Focos Brasil no Japão, em Londres, na Europa, agora nas Guiânias francesas, eu acho que vai se multiplicar e vai ser realmente o grande ponto de encontro das ideias dos sonhos brasileiros no exterior. Eu venho da região, represento o pedaço de Washington DC, Maryland e Virginia e eu percebo que participar de um evento como esse, que traz o Brasil um pouco mais perto e também une muitas pessoas da comunidade brasileira espalhadas nos Estados Unidos, aqui a gente tem condição de se integrar, de discutir projetos em comum e principalmente participar, ter informação direto do governo brasileiro sobre os temas que importam. Eu acho que é realmente uma iniciativa muito boa de unir a nossa comunidade cada vez mais aqui nos Estados Unidos. Amanhã temos um evento onde reúne toda a mídia, no sábado um excelente evento, então eu acho que realmente tem muita coisa para crescer dentro da comunidade e eu acho que um evento como esse realmente vem a fortalecer o que nós brasileiros estamos fazendo aqui nos Estados Unidos. Eu acho que a iniciativa é muito grande e é uma iniciativa realmente muito boa. Um dos painéis mais concorridos foi o coordenado pela AOTP, American Organization of Teachers of Portuguese, que contou com os brilhantes educadores Leila da Costa, da University of Miami, Michael Ferreira, da Georgetown University e Susana Florissi, da SBS International Director, com mediação da presidente da AOTP, Annette Arcelanian. Desse ano nós trouxemos especialistas na área de educação da língua portuguesa para falar sobre o uso de tecnologia na sala de aula. Então foi um painel diferente do que a gente faz. Esse ano a gente não fez o concurso estudantil, mas fizemos um painel para professores, paz e comunidade em geral. Venho aqui representar a Universidade de Miami e também estou agora fazendo um projeto com Unesp de São Paulo. É um projeto sobre parcerias online, os alunos estudam português e inglês em parcerias pela internet, pelo Skype. Então é importante que a comunidade, que a universidade não fique segregada, as elites e que venha, que toda a comunidade tenha acesso a toda essa produção científica e esses novos projetos que estão acontecendo. Eu como editora trabalho com português como língua estrangeira há 12 anos. E nos últimos anos a gente tem sentido, obviamente por causa do momento do Brasil, o crescimento pelo interesse pelo ensino da língua portuguesa, independente da vertente que tenha. Essa proposta da OTP estar dentro do Focus Brasil é justamente abrir essa discussão, como é que o português está sendo falado e ensinado para os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Eu vejo isso como uma coisa extremamente positiva, importante e a gente só tem a aplaudir. Três grandes nomes brilharam em painéis muito concorridos. O consagrado escritor Luiz Fernando Veríssimo, convidado do painel do projeto Minha Pátria, Minha Língua, esteve acompanhado na mesa pelo criador desse projeto, o jornalista Roberto Lima e pela presidente da OTP, Anete Arcelanian. Olha, está uma recepção muito calorosa, muito simpática e a preocupação deles com manter o português, dos brasileiros nascidos aqui, de pais brasileiros, acho muito importante. Então fazer parte dessa iniciativa também para mim é bastante importante. Foi uma alegria e uma honra nós podermos trazer aqui na primeira atividade do Minha Pátria, Minha Língua e esse que é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores nomes da literatura brasileira e ele foi generoso, o suficiente para vir aqui nos brindar, aqui encantou a todos, nós estamos muito felizes. É fundamental que essa linha a gente continue trabalhando dessa forma e trazer sempre um autor novo a cada ano. Eu acho que o evento está tomando um peso muito grande, apesar desse ano parece estar um pouco mais intimista, mas a gente tem que continuar trazendo vários autores, não é porque hoje temos o Luiz Fernando aqui, mas tem outros autores brasileiros que deveriam estar presentes nos próximos anos e a gente vai torcer para ter força de continuar podendo trazer essa turma toda para cá. Já a jornalista Glória Maria, da Rede Globo, foi a estrela maior do painel da ABI Inter, Associação Brasileira de Imprensa Internacional, sendo saudada pelo presidente da entidade, Zigomar Vuelma. Eu me sinto bem formal, falando sentada. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que estou super feliz de estar aqui. É sempre bom a gente ter uma carreira, um trabalho reconhecido. A gente sabe que é difícil, a gente luta. Eu tenho um enorme orgulho de ter feito toda a minha vida, toda a minha carreira na TV Globo. Eu entrei com 16 anos e estou lá até hoje, nunca saí. É uma oportunidade muito grande para que os brasileiros possam aparecer para a comunidade americana. Então, esse projeto Focus Brasil traz todos os brasileiros e mostra que nós temos uma união e temos uma força aqui nesse país. O premiado publicitário Danilo Martins foi o convidado especial do painel da Brazilian American Advertising Association, coordenado pelo seu presidente, publicitário Lineu Vitale. Como eu disse, a vida e o currículo do Danilo não condiz muito com a idade. E ele é o nosso convidado especial de hoje, o palestrante. Vocês, Danilo. Boto e agradecer. O obrigado está bem grande. primeiro pelo convite a todos vocês, ao Carlos também da DI, mas porque, eu sei, vocês estão aqui na hora do almoço, né? Então, eu vou invadir um pouquinho o tempo do almoço de vocês. Muito obrigado pela atenção. E com um trabalho hercúleo. Adorava a história dos 12 trabalhos de Hércules, mas essa que vocês me passaram é bem grande, porque é falar depois da Glória Maria, né? Que é um... com esse carisma todo que ela tem, né? Uma conversa deliciosa, foi um prazer estar aqui, bem sorte, estar aqui. O painel coordenado pelo Brazilian Business Group teve presenças de grande destaque. Aloysio Vasconcelos, presidente do BBG, Sérgio Trindade, International Consultant, Thomas J. Madden, presidente do Transmedia Group e Fernando Sfor, manager da Apex Brasil. Bom, Aloysio, é a primeira vez que o BBG participa aqui no Focus Brasil. Como foi essa impressão para você? Foi muito bom. Sempre uma surpresa. Todo mundo que estreia fica um pouquinho ansioso, né? Foram algumas semanas de trabalho intenso. Mas eu acho que nós demos o recado. Nós trouxemos bons palestrantes dentro da linha do BBG, que é sempre trazer o melhor para a comunidade. E com temas bastante práticos e atuais, não só a nível de Brasil, como também, principalmente, para aqueles que aqui moram. Eu diria o seguinte. O Brasil tem muitos talentos espalhados pelo mundo afora. Aqui, nessa região dos Estados Unidos, há muita gente com experiência, com disposição, com capacidade empresarial. Eu acho que encontrar pontos de referência, como o Focus Brasil e o Brazilian Business Group, é extremamente importante para reforçar as competências e as possibilidades que esses empresários brasileiros aqui na Flórida têm. Nesse sentido, é uma reunião extremamente positiva. Bom, ouvindo os senhores hoje, é realmente impressionante. Eu quero dizer, como o Brasil já viveu, e o que uma economia está indo. Eu posso ver, em um momento muito tendo em termos globales, o presidente, ele foi righto para o Brasil. E você sabe por isso? Eu acho que foi um bom move. Eu acho que o Brasil e os Estados Unidos são ótimos partidos. E eu acho que a economia está realmente se acelerando como loucura. E eu acho que os senhores hoje, e eu acho que esse grupo é realmente maravilhoso para trazer todo esse talento e energia juntos e focurar nas oportunidades para o negócio no Brasil. Também houve uma importante reunião do Banco do Brasil Bebê Remessa, comandada pelo presidente do Bebê Money Transfers, Maurício Leonardo Júnior, assessorado pelo jornalista e PR, César Augusto, com jornalistas e lideranças comunitárias, esclarecendo pontos importantes sobre o tema Remessa de Dinheiro para o Brasil. Maurício, como é que está sendo a participação do Bebê Money Transfers aqui com a gente hoje no Focus? Está sendo excelente. Como sempre, os eventos promovidos pelo Carlos Borges são uma excelência. Então é uma satisfação para o Banco do Brasil estar aqui presente e apoiando. Obrigado. 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 Obrigado.